SBT Terias de volta e olha que bacana, um levantamento mostrou que os micro e pequenos empresários terminaram o ano passado mais confiantes, o que quer dizer que estão fazendo mais investimentos por acreditarem que a economia do país vai melhorar este ano. Sacolas e mais sacolas nas mãos, gente dando aquela olhadinha. Sinais de que a economia voltou a caminhar, mesmo que a passos lentos. E este clima parece ter deixado os micro e pequenos empresários mais esperançosos. Pelo menos é o que mostra o indicador de confiança da micro e pequena empresa, divulgado pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. O índice atingiu 51 pontos em dezembro do ano passado, 2,2 pontos a mais que o registrado no último mês de 2016. O mercado favoreceu muito que pequenas empresas trabalhassem e buscassem o seu espaço. Hoje, a informação está livre para quem quiser, a informação é fácil. Se você vai abrir um pequeno negócio, você busca, você tem informação a hora que você precisar, na rede, a hora que você quiser. O objetivo do levantamento é avaliar como foram os seis meses anteriores ao estudo na visão dos empresários e o que eles esperam para o semestre seguinte. Quatro em cada dez micro e pequenos empresários estão confiantes com o futuro da economia do país. Em relação ao futuro do próprio negócio, a projeção é ainda mais positiva. Metade dos empreendedores espera que 2018 seja um ano de crescimento. É o caso deste empresário, dono de uma loja de roupas e artigos infantis. Para ele, o momento é de recuperação. A gente já chegou lá no fundo do poço, vamos agora crescer. Acho que a gente passou três anos sofrendo muito a nível político-econômico do país, de uma maneira geral. Então, para esse ano, na perspectiva, um crescimento de 10%, eu acredito. Essa é a primeira vez desde 2015, quando teve início o levantamento, que o indicador de confiança do micro e pequeno empresário terminou o ano acima dos 50 pontos. Na prática, isso significa que o empreendedor está mais otimista em relação ao futuro e deve fazer mais investimentos, o que, claro, deve ajudar na recuperação do cenário econômico. Mas há quem ainda esteja com medo dos rumos que o setor econômico vai tomar nos próximos meses. Pelo menos 22% dos micro e pequenos empresários estão nessa situação. Para os pessimistas, a questão política é a maior causadora das dificuldades. A carga tributária brasileira é alta e os empresários sentem muito isso. Então, esses que não mostraram um contentamento ou um índice de confiança muito bom, é porque ainda tem um receio de como vai ficar. E como é um ano de eleição, eles ficam na expectativa de quem vai ganhar essa eleição, que tipo de perfil vai ter o próximo governo brasileiro. E como é um ano de eleição, eles ficam na expectativa de quem vai ganhar essa eleição.